Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Hoje, 24 de maio de 2024, agora são exatamente 10 horas e 23 minutos. Ah, onde que eu estou aqui, meu filho? Ah! MGC 356. E esse trânsito aqui, ó, agarrado aqui na 356 sentido Rio de Janeiro, é porque logo na frente ali, depois daquela curva, aconteceu um acidente ali de um HR. E se não for me engano, o outro carro é um... é um... como é que chama? É Onix? Ou é Onix? Acho que é Onix mesmo. Ou um... aqui da Ford, esqueci o nome dele. É um dos dois. Logo na frente ali, ó. Então, não há necessidade de mudar, de voltar alguma coisa, se não precisa. Tá logo na frente ali, ó. É simplesmente a faixa da esquerda que está... que está bloqueada. Aqui, ó, é exatamente onde vai fazer aquela... aqui é viaduto e ferradura, mas até agora não estou vendo nada. Já tem 60 dias. E eles falaram que com 60 dias ia começar com a obra e até agora aqui, nada. Até agora, nada de obra. Aqui é o bairro Belvedere, olha só. Ali na frente ali está o BH Shopping. Agora aqui na frente é o seguinte, vamos dar um chego na frente ali, ó. Tá vendo o trânsito aqui na minha... na minha esquerda? É o povo que está indo no sentido... Rio de Janeiro. E aí o trânsito trancou. Trancou por causa do acidente. Entre o HR... Ah, agora lembrei. Ford Ka. Entre o HR eu acho que é um Ford Ka. Agora aqui é o seguinte, vamos dar um chego nesse viaduto aqui, ó. Porque aqui no viaduto também vai ter uma obra aqui de duplicação. Só que aqui é o seguinte. Aqui não vai duplicar primeiro. Vai fazer a ferradura primeiro. Para depois... Fazer os trabalhos aqui de duplicação aqui. E adicionar a faixa aqui, ó. Nesse viaduto, ó. Olha só. Viaduto aqui é bonito, meu filho, ó. Viaduto aqui. Top! Olha lá. A quantidade de carro. Retornando aqui, ó. É uma confusão danada, meu filho. Tá vendo aqui? Você indo reto aqui, ó. Você vai sair exatamente na Savasse. Tá logo para baixo ali, ó. O lado de cá aqui, ó. Tem o bairro São Bento. Raja Gabalha. Para cá, ó. Bem para cá aqui, ó. Essa meia era para baixo aqui. Bairro São Bento. Lá no fundão, centro BH. Agora aqui, ó. É o seguinte. Ali embaixo ali, ó. É muito conhecido. O povo fala muito. Curva do Ponteiro. Ponteio. É aqui, ó. Ponteiro La Shop. Top. Exatamente aqui, ó. Dei uma lista aqui na... Na minha esquerda aqui, por causa do sol. Tirar ela aqui, ó. E aí, é o seguinte. Para o lado de cá. Essa meia era fora aqui, ó. Aqui é o bairro Belvedere. Olha só. Bonito. Aqui? Chique. Aqui é top, minha filha. Ha! Aqui. Aqui é sensacional. Esse bairro Belvedere aqui, ó. Top demais. E aqui está o viaduto. Que vai ser duplicado. E vai também adicionar faixa. Esse viaduto aqui, ó. Vai adicionar faixas. E também vai duplicar. Vai ficar bom demais. Depois que fizer essa obra, vai ficar top. Vai ficar um luxo. Mas era para começar agora. Esse mês agora. Hoje é 24. O mês está acabando. E nada de obra aqui, ó. Mas esse aqui não vai fazer agora. Vai ter obra aqui. Mas esse aqui vai ser a última obra. Vai ser essa aqui, ó. Essa aqui vai ser a última obra. Primeira obra que eu vou fazer. Vai ser aqui na frente. Que é a ferradura. Que vai ligar a MG. Vai ligar a MG. 030. Na MGC 356. Que é exatamente essa aqui, ó. Aonde está esse trânsito aqui, ó. Esse trânsito aqui está na MGC 356. Está um pouquinho trancado. Devido ao acidente que teve logo na frente ali, ó. E aqui na minha esquerda, onde está essa parte ampla aqui, ó. Aberta aqui, ó. Essa terra aqui na minha esquerda. É exatamente onde eles vão fazer. A primeira obra que é a ferradura. Isso aqui vai ser a ferradura. Está vendo aqui, ó. Na minha esquerda aqui, ó. Vai ter um viaduto estilo ferradura. Vai ficar top demais, mano. Igual esse carro preto aqui na minha esquerda aqui, ó. Totalmente na minha esquerda. Está vendo aqui, ó. Por exemplo, se o viaduto estivesse pronto, eles quisessem pegar a 356. Aqui, igual esse outro preto chegando aqui, ó. Vem para cá. Aqui, atravessa aqui, ó. Vem para o lado de cá. Aonde está esse trânsito agarrado aqui, ó. Esse trânsito agarrado na minha esquerda. E vai para lá. E vai ter um outro também. Um outro viaduto. Que ele vai ser o seguinte. Esse outro viaduto. Ele vai ser nessa posição aqui, ó. Aonde esse trânsito está agarrado. E aí, o seguinte. O povo quiser ir sentido Nova Lima. Ele vai pegar a 356 normal. E aí, quando chegar aqui, ó. Vai ter um viaduto aqui, ó. Ligando para cá, ó. O viaduto vai ligar para cá, ó. Na minha esquerda aqui, ó. Ali, ó. Vai ligar para cá. E vai subir ali, ó. O viaduto vai atravessar 356. E vai ligar para lá, ó. Aqui, ó. E vai ligar para cá. Sentido Nova Lima. Vai ficar top. Depois de pronto. Vai ficar um luxo, meu filho. Só que até agora, nada. Vamos, gente. Vamos, prefeito Nova Lima. Vamos, prefeito Belo Horizonte. Vamos, gente. Exatamente aqui, ó. A primeira obra para fazer é essa. Top demais. Agora eu? Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui. Porque é um vídeo de oito minutinhos só. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando para cá. Voltando para cá, milhão. Lá em cima, lá tem as antenas. Rádio, TV e tal. Que é treino todo. Tudo lá em cima, lá. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço a todos.